Música Mais 1.500 famílias indígenas que vivem no Amazonas vão receber assistência técnica. Essas famílias fazem parte de nove etnias que moram no território da cidadania madeira, que é formado por cinco municípios no estado. As propostas devem conter ações de segurança alimentar e nutricional, além da inclusão social e produtiva das famílias indígenas. O edital de chamada pública é do Ministério do Desenvolvimento Agrário. As entidades interessadas devem enviar as propostas até o próximo dia 8 de outubro. De Brasília, Paulo La Sálvia. Música 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 Música